Começa agora mais uma edição do programa Pai Ideia, seu encontro semanal com a cultura científica. No programa de hoje, na semana das eleições, a gente fala dos planos de investimentos em ciência e tecnologia nos programas dos diferentes presidenciáveis e na entrevista sobre as pesquisas eleitorais com o especialista Jorge Oeste, professor aposentado do Departamento de Estatística da UFSCar. Fique com a gente. Muito boa noite. A gente começa agora mais uma edição do programa Pai Ideia, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB e do CDMF, que é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Pai Ideia vai ao ar todas as terças-feiras, nas redes sociais, no site do LAB e às 8 horas da noite, também na Rádio FSCar, em 95,3 FM e na internet em rádio.fscar.br. Estamos aqui para apresentar o programa. Eu, professora Dilson, muito boa noite, Dilson. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Nós estamos há apenas alguns dias do primeiro turno das eleições presidenciais aqui no Brasil. E por isso eu começo esse programa destacando uma notícia que foi publicada na Folha de São Paulo nessa semana e comparou os programas dos cinco presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas, buscando justamente o que eles falaram nesses planos sobre ciência e tecnologia. A matéria compara posicionamentos, por exemplo, sobre a Emenda Constitucional 95, do teto de gastos, sobre divulgação científica, sobre a existência do Ministério da Ciência e Tecnologia e, é claro, sobre financiamento de ciência e tecnologia em geral. Em relação a novos recursos para a ciência e para a tecnologia, então recuperação dos investimentos e novos recursos, segundo o jornal, Fernando Haddad, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin falam na recomposição dos investimentos públicos, enquanto Jair Bolsonaro e Marina Silva destacam o setor privado e os investimentos empresariais. Sobre o tema da divulgação científica, que nos é especialmente caro aqui no Paideia, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes não responderam às questões que foram encaminhadas pela Folha. Fernando Haddad falou das escolas como espaço para ampliação do conhecimento científico, Geraldo Alckmin, da necessidade de mudanças nos currículos e da implementação da Base Nacional Comum Curricular e Marina Silva em um ambiente de negócios propício à inovação. A matéria da Folha também destaca o esforço que a SPPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, vem fazendo para promover esse debate sobre ciência e tecnologia no contexto eleitoral, especialmente as cartas de compromissos que foram encaminhadas aos candidatos ao Executivo e também ao Legislativo, inclusive com listas de quem assinou, quem se comprometeu com essas ações que a SPPC destaca. Eu acho que essa eleição, é claro que a gente presta mais atenção por esse momento de cortes que a gente está vivendo, mas é uma boa notícia que ciência e tecnologia estejam tão na pauta, pelo menos nos meios mais ligados a essa temática, em um momento de eleições, né, Adilson? É, eu acho que isso realmente é importante, até surpreendente, porque a gente precisa colocar mesmo a questão da ciência e tecnologia como foco para ajudar o desenvolvimento do país. E o desenvolvimento, ele passa por diversas etapas. Passa desde a formação de pessoas para as carreiras científicas, isso é muito importante. Aí, então, a divulgação científica inspira as pessoas a, muitas vezes, procurarem as carreiras científicas. Passa, então, pelo aprimoramento das universidades, que são os lugares onde a pesquisa científica é mais desenvolvida no Brasil. E também cobra-se também esse investimento privado da pesquisa, aí sim mais na tecnologia, né? Porque a gente, muitas vezes, imagina que a universidade tem que fazer tecnologia e, muitas vezes, imagina que a empresa tem que fazer pesquisa básica. Então, eu acho que esse é um problema que falta um esclarecimento geral para a população quando se confunde um pouco essas temas. Empresa pode fazer pesquisa básica? Pode. Existem muitas empresas do mundo que fazem isso. Não é à toa que vários laboratórios de empresas privadas já até saíram prêmios Nobel aí pelo mundo afora. Por outro lado, cobrar da universidade e resolver problemas tecnológicos que são da importância do mercado, isso também não cabe. Em escala, inclusive, né? Porque, muitas vezes, na universidade, você faz ali o protótipo. Exato. Você encontra a solução, mas depois a produção em escala disso é uma questão para as empresas. Exatamente. Então, isso é importante diferenciar. O importante também é essa questão, né? Que alguns candidatos falaram do fato de você ter o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Que a comunicação está meio perdida ali, né? Quando foi proposto pelo atual governo esse ministério, é porque existe na Câmara uma comissão, né? Que é Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. São áreas muito diversas, não cabe estar embaixo do mesmo ministério. Então, alguns candidatos falam em recuperar isso, que seria importante para dar prestígio para a área. Eu acho que isso é de fundamental importância. A outra coisa é justamente a gente pensar que isso tem que estar exatamente no plano de governo, não só num plano de governo de candidato, mas tem que ser um plano de Estado, né? Investimentos em Ciência e Tecnologia, eles têm que ser de longo prazo. Os resultados não são imediatos. Então, não adianta somente num determinado momento você aportar recursos e depois descontinuar. Isso é o que mais dá sofrimento aqui no Brasil, né? Você começa, por exemplo, a fazer uma tese de doutorado. Uma tese de doutorado são quatro anos de trabalho. Você não pode, ao longo desse tempo, ter uma oscilação de financiamento, senão aquela pesquisa não é concluída. Ou mais do que isso, você investe na formação de um doutor e daí não há perspectiva de trabalho. A gente não quer que doutores vão ser motoristas de carro, como está acontecendo muitas vezes. Então, você gasta um dinheiro na formação, no investimento e depois a pessoa não consegue atuar na área de Ciência e Tecnologia. Então, tem que ter toda uma cadeia interligada, desde o ensino fundamental, o ensino médio para estimular esse interesse para a ciência, a valorização da universidade, a universidade no seu tripé, ensino, pesquisa e extensão, para depois, justamente, isso poder conectar com os setores públicos onde você tem a expertise das universidades, a formação das pessoas, o material humano formado, para justamente dar suporte ao desenvolvimento de Ciência e Tecnologia e, justo com isso, tem que ter o aporte de recursos para desenvolver essas áreas, tanto na Ciência Básica quanto na Ciência Aplicada. Nenhum país do mundo avançou em Ciência e Tecnologia sem forte investimento do Estado. Isso é uma ilusão que muitas vezes se passa para a população, que você faz Ciência e Tecnologia só com dinheiro privado. Isso é impossível de acontecer. Mesmo nos Estados Unidos, que é um país extremamente capitalista, que o mercado é uma coisa comum, o governo coloca muito dinheiro das suas diferentes agências nos diferentes institutos de pesquisa e universidade para desenvolver. Só para ter um exemplo, as telas táteis que nós temos em todos os telefones celulares hoje foi uma coisa desenvolvida com dinheiro público, que depois vira uma patente, que depois as empresas vão produzir em larga escala, vão aperfeiçoar o produto. Então não há nenhum produto tecnológico que a gente tem hoje aqui que não foi de alguma forma a base dele desenvolvida com dinheiro público. Então a gente tem que pensar uma coisa que a SBPC sempre fala, que Ciência e Tecnologia não é gasto, é investimento. E é investimento principalmente na formação das pessoas. Esse é o investimento mais importante que a gente tem que fazer. E que infelizmente talvez ainda falte na visão da maioria dessas que concorrem ao cargo de Presidente da República. E já que a gente tá falando dos recursos, do investimento em Ciência e Tecnologia, a gente teve uma boa notícia nessa semana, relacionada inclusive a essa perenidade de investimentos, que foi a liberação de mais 70 milhões de reais para mais uma etapa de construção do acelerador de partículas Sirius em Campinas, que em vários aspectos vai ser o melhor acelerador de partículas do mundo. Com esses recursos vai ser possível concluir a obra civil do Sirius e também instalar os primeiros três equipamentos, aceleradores. A previsão a partir disso é que os primeiros testes, ajustes com esses equipamentos comecem já em novembro desse ano, mas as pesquisas mesmo, as primeiras pesquisas devem começar só no segundo semestre de 2019. E a capacidade total só deve ser atingida em 2020, mas para isso ainda falta a liberação de mais 510 milhões de reais. O Sirius, felizmente, com alguns tropeços, um pouquinho de atraso, mas está caminhando, a gente já tem aí quase toda a totalidade dos recursos liberados, parece que esse é um projeto que vai... Faltam só 510 milhões, né? É, mas é que o total é bastante, é 1,8 bilhão e a gente já teve a liberação de 1,3 bilhão. Então, no total está bem. Sim, então, eu estive lá em agosto, né? A gente sempre faz, já fiz vários experimentos no LNLS, que é a primeira geração, esse vai substituir o LNLS lá em Campinas. E o Sirius, sem dúvida, vai ser uma máquina de primeiro nível para diferentes áreas, né? Porque o acelerador de partículas lá não é como o LHC, né? Que muitas vezes as pessoas podem confundir. O objetivo do Sirius é gerar radiação síncrotron, né? Que é raio-x, né? Que vai desde ultravioleta até raio-x de alta energia para você estudar as propriedades da matéria. Esse é o objetivo de acelerar elétrons a quase a velocidade da luz para eles emitirem essa radiação para fazer o estudo de diferentes técnicas. Mas existe um grande desafio, como qualquer grande investimento. Com 510 milhões, se conclui a obra. E depois, como é que eu faço para manter esse laboratório? O atual orçamento do CNPEN, que é a organização social que é responsável não somente pelo CNPEN, mas por outros laboratórios ali em Campinas, ela não vai... O Ministério da Ciência e Tecnologia não terá recursos para trocar uma máquina sozinha desse porte. Estima-se algo em torno de 100 milhões por ano apenas para manter essa máquina funcionando. É mais razoável. A máquina está custando quase 2 bilhões. Você vai ter algo em torno de 5% a 10% para manter uma máquina dessa funcionando. O Ministério da Ciência e Tecnologia sozinho não tem como bancar isso. Então, o grande desafio que, inclusive, eles estão preocupados com isso é fazer com que essa máquina continue. Então, algumas das propostas é que outros ministérios, como o da agricultura, da saúde, que vão... Que têm interesse nas pesquisas, né? Nas pesquisas. Isso ajudem a contribuir para manter isso. Porque se ficar só no atual orçamento, inclusive por causa da questão do teto dos gastos, o atual orçamento do Ministério, que acho que é algo em torno de 3 bilhões, você não vai poder gastar quase 2 bilhões... Perdão, quase 200... De 100 a 200 milhões num único projeto. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem 50 e poucos institutos pendurados nele. Então, ou seja, não dá para manter isso aí. Então, isso é um desafio também. A máquina vai estar pronta, vai estar funcionando as primeiras linhas de luz, mas ainda não está totalmente resolvido o problema do financiamento contínuo. É um desafio também para o novo governo. Agora a gente muda de assunto, vamos falar de saúde. A Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor realizou recentemente o seu congresso, também em Campinas, e o evento rendeu algumas notícias. E nessa edição de Mídia e Ciência, eu analiso as diferentes abordagens presentes nessas notícias e proponho também uma reflexão sobre desigualdades no acesso a serviços de saúde no Brasil e no mundo. A cobertura do Congresso da Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor incluiu reportagens em dois grandes jornais de circulação nacional, o Estadão e o Globo. Os textos não são exatamente sobre o congresso, mas sobre dor e o seu tratamento. E eles ilustram um dos processos pelo qual um assunto pode virar pauta. No caso, a partir da realização de um grande evento e provavelmente também do trabalho de uma assessoria de imprensa influente. Eles ilustram também como um mesmo fato, olhado a partir de diferentes pontos de vista, pode gerar histórias completamente diferentes. A matéria do Estadão traz uma solução. Ela apresenta e avalia como muito promissoras dois grupos de novas abordagens terapêuticas da dor, a neuromodulação e a medicina regenerativa. Já o Globo só registra esses tratamentos, mas tem foco em um problema. O subtratamento da dor no Brasil com uso insuficiente de analgésicos opiáceos, que são as substâncias que são consideradas as mais adequadas no tratamento das dores crônicas. Segundo, a matéria do Globo, esse é um problema histórico no Brasil que tende a se agravar por causa da crise dos opiáceos nos Estados Unidos. Essa menção, a crise dos opiáceos, me chamou especialmente a atenção porque eu vinha acompanhando a cobertura do problema nos principais jornais brasileiros, intrigada principalmente pela quase inexistência de um paralelo com o contexto brasileiro. Para quem não acompanhou, em outubro do ano passado, a chamada epidemia de opiáceos foi declarada emergência de saúde pública nacional nos Estados Unidos com alguns indicadores avassaladores. Em 2016, foram 53,3 mil mortes por abuso ou mau uso de analgésicos opiáceos, dentre elas a do Astro Prince, e também pelo consumo de heroína e outras drogas opiáceas ilegais. No Brasil, a presença dos opiáceos ilegais é pequena na comparação com outras drogas. No caso das substâncias legais, a questão é um pouco mais complexa. Embora nos Estados Unidos as prescrições legais sejam compreendidas como uma das principais causas do problema do vício, a ausência dos analgésicos tem um lado perverso. Como a gente vê na matéria do Globo, que fala em 77 milhões de brasileiros com dor crônica. Na reportagem fala-se em opiofobia causada por falta de informação e também num excesso de burocracia para a prescrição de opiáceos. O que o jornal não fala é que a prescrição vem crescendo no Brasil, apesar de ainda ser baixa, o que é um alerta da necessidade de políticas e de procedimentos que evitem o caminho da falta de alívio para o vício epidêmico. Essa questão também faz a gente pensar sobre a desigualdade no acesso a serviços de saúde no Brasil e no mundo. Como destaca o Nexo, por exemplo, enquanto países desenvolvidos consomem muito mais opiáceos do que é considerado necessário, é nos países pobres que milhões de pessoas sofrem pela falta de acesso a esses medicamentos. E a gente também tem narrativas mais ou menos reforçadoras da desigualdade. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, um artigo publicado no The Guardian analisa como a disseminação entre a população branca de um problema que sempre afligiu à população negra levou à classificação das overdoses como epidemia e a distinção entre viciados quando se fala de pessoas negras e vítimas brancas. A gente tem, portanto, muito para pensar sobre o assunto aqui no Brasil e é bom que a gente comece a ter subsídios para fazer isso a partir de vários pontos de vista e antes que seja tarde demais. Boas leituras e uma ótima semana! Estamos de volta aqui no Paideia sobre essa cobertura e a coluna acho que um dos principais recados que fica é justamente a importância da gente a partir do que a gente lê de uma primeira notícia a gente buscar outras fontes de informação que com esse tema a gente percebe como cada assunto pode ter diferentes formas da gente olhar para ele a importância da gente construir esse quadro mais completo. Mas agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco do Paideia a gente assiste um Clique Ciência com a professora Ana Carolina de Campos do Departamento de Fisioterapia da UFSCar sobre as suas pesquisas na área de neuropediatria especialmente aquelas relacionadas ao desenvolvimento de métodos e de intervenções para minimizar disfunções motoras. Depois a gente volta para a entrevista com o estatístico Jorge Ois sobre as pesquisas eleitorais. Meu nome é Ana Carolina de Campos eu sou docente do Departamento de Fisioterapia desenvolvo trabalhos junto ao Laboratório de Análise do Desenvolvimento Infantil, LADI. A minha área de atuação é em linhas bem gerais a neuropediatria então dentro dessa área eu desenvolvo alguns estudos relacionados ao desenvolvimento infantil eu tenho desenvolvido trabalhos que visam compreender os mecanismos que levam às alterações motoras nas crianças com disfunções neuromotoras buscando encontrar intervenções que efetivamente levem a mudanças no funcionamento dessas crianças. Então eu estou desenvolvendo um trabalho que busca elaborar um protocolo de intervenção que vise intervir nos aspectos sensoriais do membro superior em crianças com uma lesão cerebral unilateral e a ideia é investigar se esse protocolo é capaz de levar a alterações motoras e funcionais ou seja, que seja capaz de fazer com que essas crianças usem melhor as suas mãos e desempenhem melhor as suas atividades de vida diária. Essa questão do funcionamento nas atividades de vida diária tem recebido bastante enfoque nos últimos anos tem recebido atenção pelos pesquisadores da área então paralelamente eu também tenho me envolvido em projetos que visam ampliar a compreensão desses aspectos do funcionamento infantil então tenho participado em colaboração com pesquisadores de outras universidades da tradução e validação de instrumentos de avaliação que ajudem a investigar melhor as dificuldades de participação em ambientes diversos nas crianças que possuem algum tipo de deficiência e a ideia é que nós consigamos aplicar esses instrumentos na elaboração de novas intervenções nós esperamos no futuro que cada vez mais a fisioterapia seja capaz de ajudar as crianças a participar melhor tanto em casa quanto na escola quanto em ambientes diversos atingindo ao máximo o seu potencial para isso é muito importante que os pesquisadores da área desenvolvam mais estudos para ampliar o nível de evidência das intervenções que nós temos a oferecer ou seja que nós possamos dizer com maior certeza quais são os protocolos e para quais crianças eles se aplicam em qual dosagem em qual frequência em quais contextos de forma que nós venhamos a fortalecer a área de reabilitação e é muito importante que toda a comunidade se envolva nesses trabalhos o LADI o Laboratório de Análise do Desenvolvimento Infantil ele constantemente recruta participantes para as pesquisas e um outro espaço que é bem importante na realização desses estudos é a Unidade de Saúde Escola aqui da UFSCar então como coordenadora da linha de cuidado da infância e adolescência eu convido a todos da comunidade da UFSCar e externa também a virem conhecer a UZ as atividades que nós desenvolvemos lá que são bastante interessantes e são abertas para toda a comunidade estamos de volta aqui no Paideia hoje na entrevista eu converso com Jorge Oste que é professor aposentado do departamento de estatística aqui da UFSCar e desde 2009 atuante e é sócio fundador na empresa Status Sol Soluções Estatísticas professor Jorge é um prazer poder encontrá-lo recebê-lo aqui no Paideia e principalmente para a gente falar sobre pesquisas eleitorais nesse momento que estamos vivendo aí uma ebulição e que a gente tem resultado de pesquisa eleitoral quase todo dia muito obrigada bom dia Mariana bom dia Dilson obrigado pelo convite de poder dar a minha opinião falar um pouquinho sobre pesquisas eleitorais principalmente nesse momento que nós estamos numa turbulência muito grande frente aí aos resultados enunciados pela imprensa em geral causando uma porção de dúvidas e essa é uma das razões pela qual estou aqui e fico à disposição de vocês para as perguntas que passam pela cabeça de vocês e espero da maioria do eleitorado e do pessoal que está nos ouvindo eu tentei imaginar a gente tem aí um primeiro bloco justamente para a gente tentar entender como são realizadas essas pesquisas e eu acho que talvez uma das coisas que mais intriga as pessoas é a questão da amostragem como que um conjunto um recorte aí da população pode representar a vontade ou desejo dessa ou a intenção de voto no caso das pesquisas eleitorais particularmente de toda uma população como são por que então a amostra pode representar essa realidade como as amostras são definidas o que é uma boa amostra quanto mais gente a gente tiver melhor é o resultado que a gente vai ter olha esse é um tema que muita gente desconhece mas ele participa a população participa efetivamente de processos de amostragem quase que cotidianamente por exemplo quando uma dona de casa vai fazer uma sopa para ela ver se está boa de sal ou não o que ela faz ela pega uma pequena amostra uma colherzinha e experimenta para ver se a sopa está boa ou não de sal quando vai fazer um café vai se adoçar o café é a mesma coisa pega uma colherzinha e experimenta para ver se está bom ou não de açúcar isso é amostragem esse é exatamente o processo da amostragem ou seja por que uma pequena colherinha de sopa pode representar a panela toda como que uma pequena gota de café pode dar informação sobre o bolo inteiro ou sobre a xícara toda então é por meio da amostragem então a amostra faz com que nós não tenhamos que experimentar todo o caldeirão de sopa para saber se está salgado beber todo o bolo de café para saber se está bom de açúcar essa é a finalidade fundamental da amostra ou seja é propiciar que em uma pequena quantidade da população você possa ter ideia do todo entendeu no entanto existe um um conceito que a maioria da população entende que quanto maior a população maior é o tamanho da amostra então nós estudamos isso cientificamente e nós desenvolvemos todo um ferramental científico para mostrar que não há necessidade disso por exemplo no caso da sopa basta uma pequena gota uma pequena porção para que a gente tenha uma ideia do todo então o que faz com que a amostra seja maior ou menor dentro de uma população não é o tamanho da população em si mas é assim o que nós estamos avaliando então no caso do café eu não estou avaliando se o café tem pH positivo ou negativo eu estou avaliando apenas o quanto de açúcar a condição do gosto em termos do adoçamento então é se está bom ou não de açúcar no caso da sopa é se está bom ou não de sal eu não estou avaliando outras qualidades da sopa então o que define o tamanho da amostra é justamente o que nós estamos interessados e não o tamanho geral da população por exemplo há pouco tempo o IBGE que antigamente fazia os censos que iam bater na porta de todo mundo agora também faz por uma amostragem para determinar inclusive o próprio crescimento da população como se está com um número muito grande 200 milhões de pessoas se tiver 200 milhões e um 200 milhões e dois não faz muita diferença é o mesmo processo existe a necessidade isso por lei é obrigatório fazer o censo não é obrigatório mas é quase que uma obrigação realizar o censo porque o censo é aquele processo que você entrevista 100% da população isso é censo quando você pega de qualquer população que você está interessado você avalia todos isso é censo agora para fazer um censo por exemplo o Brasil vai ter o censo agora de 2020 já está se pensando se realiza ou não em função do custo de realizar um censo e o censo como geralmente ele é muito caro e demorado ele pode apresentar uma série de deficiências justamente por ser caro e demorado porque existe um grupo muito grande de entrevistadores é muito tempo de tal forma que aquela informação que você poderia levantar você tinha que levantar num tempo muito exíguo muito pequeno você passa um ano por exemplo até levar-se um ano para levantar a informação e nesse ano a coisa pode mudar a informação mudou exato então o censo ele é vamos dizer assim ele tem apresenta uma série de deficiências que às vezes a maioria não sabe de tal forma que é preferível então fazer uma amostragem com uma amostra menor que você consegue controlar melhor fazer mais rapidamente e ter um resultado que é quase tão bom quanto o do censo então com um recurso muito inferior você tem resultados que servem para a maioria das situações agora tem coisas que o censo é necessário por exemplo como a amostragem apresenta margem de erro por que a amostragem apresenta margem de erro porque quando você vai selecionar uma amostra você vai escolher um conjunto menor de pessoas de objetos e assim por diante se você escolher uma amostra e analisa aquela amostra e obtém um resultado se você fosse escolher novamente você ia pegar provavelmente uma outra amostra o resultado poderia ser um pouco diferente então toda amostra apresenta essa variabilidade de amostra para amostra então tem margem de erro mas tem certas certas medidas governamentais por exemplo financiamento do município quando o dinheiro quando o governo federal faz a distribuição do fundo lá dos municípios ele faz isso aí segundo a população do município então se uma população é avaliada apenas por amostragem a margem de erro às vezes da amostragem pode fazer com que o município não obtenha recurso então teoricamente isso induz a um prejuízo para o município e por isso para evitar esse tipo de problema faz-se um censo mas também nada garante que o censo seja perfeito que vai levantar exatamente o tamanho da população então nesse sentido agora falando das pesquisas eleitorais que estão mais quase todo dia no jornal muitas vezes você estava dando a comparação do café com a sopa etc mas ali eu suponho que o café e a sopa é homogêneo então qualquer lugar eu pego já a população brasileira não é homogênea varia muito de região etc então seria bom se o senhor pudesse explicar um pouquinho essa diferença e a outra coisa que tem aparecido muito nas pesquisas ele fala assim a pesquisa tem 95% de confiança de confiança então a gente escuta o tempo todo falar olha isso significa que 95% daquele resultado está certo como é que é isso é isso mesmo como é que são essas coisas como eu disse uma amostra qualquer parte da população que você selecionar é uma amostra seja ela qual for não importa se é uma parte menor daquela população é uma amostra agora é evidente que uma amostra pode ser boa não então uma amostra para ser boa tem que ter qualidades tem que ter critérios obedecer critérios para que ela seja boa e nesse sentido existem duas duas formas de você coletar uma amostra com algum critério uma delas que a gente chama de amostragem não probabilística em que você escolhe uma amostra por exemplo de voluntários uma amostra de pessoas que por alguma razão você gostaria que ela participasse daquela amostra que é intencional enfim tem os critérios que a gente chama de amostragem não probabilística que existe por parte de quem vai fazer o trabalho a pesquisa escolher da forma com que ele acha que é legal por exemplo nas pesquisas eleitorais para pensar um exemplo se eu quiser saber o voto das mulheres de um determinado bairro aí essa seria uma oportunidade não é nem nesse sentido é quando você por alguma razão de conhecimento específico você diz olha quem é interessante participar dessa amostra são essas pessoas você seleciona a amostra de alguma forma intencional entendi o consumidor de determinado produto por exemplo pode até ser quando você tem na mente alguma coisa que fala olha tem que estar na minha amostra esse e esse essas pessoas né o critério não é um critério objetivo que a gente fala que é feito por alguma coisa fora do processo que seleciona sim esse é uma das formas de você selecionar uma amostra o outro método que é esse que nós poderíamos e deveríamos estar usando nas pesquisas é o método probabilístico a escolha probabilística onde em determinada etapa do processo da escolha da amostra tem que ter um elemento do casual do aleatório em que você não é não é intencional a escolha tem que ter um sisteminha seja lá um programa que seleciona seja enfim algum esquema que você tira a intencionalidade de quem realiza a pesquisa e deixa o acaso funcionar você não participa porque toda vez que você intencionalmente coleta alguém essa intencionalidade pode viesar o resultado da pesquisa então esses dois processos é que de alguma forma estão atuantes nessas pesquisas eleitorais inclusive a gente faz pesquisas comerciais em pesquisas industriais em pesquisa eleitoral existe uma série de detalhes que pode melhorar ou pode prejudicar o resultado das pesquisas e por isso mesmo que existem tantas pesquisas com resultados muito dispares muito diferentes um do outro e tirando aquelas questões que são puramente de intenção fraudulenta vamos dizer assim cada instituto pode usar uma metodologia diferente de levantar de selecionar amostra sem a intenção de prejudicar mas pelo método ser diferente você pode ter resultados diferentes então essa questão por exemplo quando você aplica uma determinada metodologia que foi desenvolvida por exemplo por casos de objetos em que o objeto não tem uma forma ativa de responder mas ela responde a partir de um instrumento que você por exemplo se a gente vai fazer uma amostra tirar uma amostra de sangue para avaliar uma questão qualquer é um instrumento que coleta então todas as metodologias de pesquisa são desenvolvidas para casos desse tipo em que existe uma veracidade da resposta que você pode até de fato contestar mas ela é muito fácil de você entender que aquele resultado é bem preciso e bem objetivo quando você trabalha com seres humanos em que a opinião dele que está sendo emitida isso é uma caixa preta então isso introduz pode introduzir erros no resultado da pesquisa em função dessa subjetividade na resposta por quê? porque os métodos foram desenvolvidos por objetos eu tenho uma população eu vou pegar uma amostra dessa população eu vou analisar a resposta de cada elemento da amostra e vou contabilizar aquilo e oferecer um resultado quando a metodologia somente é precisa como diz a teoria quando eu posso confiar totalmente na resposta daquele elemento então eu sei que a resposta não tem erro para que o resultado final represente de fato a população então por exemplo uma pesquisa que se faça espontaneamente pede para as pessoas darem a sua opinião na internet sobre um determinado assunto sem ter um critério de saber quais são essas pessoas de onde elas são de onde elas representam essa pesquisa então não vai refletir muito bem a realidade quando uma pesquisa séria quando você faz o planejamento da pesquisa você deve levar em conta todos esses aspectos para que a resposta que você obtenha seja a mais próxima possível de uma verdade que nós queremos conhecer então por isso que quando você faz uma pesquisa científica exige um tempo muito grande de planejamento porque você tem que conhecer a fundo todas as possibilidades de viés aqui, ali ou lá para que de fato quando você tem os dados na mão você confie plenamente naquele resultado o que não é feito nas pesquisas eleitorais na pesquisa eleitoral você chega para um eleitor e pergunta em quem você vai votar e até o jeito com que essa pergunta é feita ela pode induzir o eleitor a responder de uma forma ou de outra então veja quanta subjetividade existe numa pesquisa eleitoral a ponto de uma das questões que foi até comentado a respeito de uma empresa da área financeira que não recomenda que utilize os resultados das pesquisas eleitorais para balizar os seus negócios porque é tanta informação que às vezes não são colocadas ali no planejamento que o resultado pode não servir para aquela finalidade algumas vezes eles falam assim isso aqui é pesquisa espontânea qual é o candidato que você vai votar ou eu mostro ali são esses os candidatos isso já modifica totalmente modifica por isso que quando a gente faz pesquisa eleitoral a gente faz primeiro a pesquisa espontânea a pesquisa espontânea não é para saber a real intenção de voto para contabilizar como resultado por quê? porque não representa fielmente a eleição quem representa fielmente a eleição é a pesquisa simulada em que você tem a lista dos candidatos entendeu? aí o eleitor vai ver a lista dos candidatos então se oferece geralmente é um cartão circular que se oferece para o entrevistado para que ele veja dentro daquelas alternativas qual a que ele vai optar a intenção de voto espontânea não mede isso aí mede apenas a capacidade que o eleitor tem de lembrar-se do seu candidato então é outra informação não é a mesma da intenção de voto as duas os dois resultados são oferecidos porque aquele que planeja a campanha tem um resultado muito grande tem uma força essa pesquisa espontânea porque ele vê a diferença entre o espontâneo e simulado e com isso ele pode fazer o planejamento da campanha para que aquela pessoa que às vezes não é lembrada então o que eu vou fazer como planejador de campanha para que ele seja lembrado ou não dependendo da forma com que ele é lembrado no voto espontâneo ou seja simplesmente o candidato se tiver uma baixa votação espontânea é porque simplesmente ele não apareceu na mente do eleitor então o que os planejadores marqueteiros fazem para fazer com que esse conhecimento seja elevado na cabeça do eleitor então olha nós falamos aqui de ter uma infinidade de outros fatores que afetam por exemplo os institutos para fazer uma pesquisa registrada essas que são divulgadas sobre essas que nós estamos falando porque elas que aparecem diferente por exemplo das pesquisas que nós fazemos para as campanhas dos candidatos é de consumo interno é consumo interno porque aí é diferente mas essas que são divulgadas elas devem ser registradas no TSE então a gente quando você faz uma avaliação dessas pesquisas eu fiz uma quando eu faço esse levantamento eu vejo que em pesquisas Brasil a presidência da república tem pesquisas que variam de 4 mil reais a 500 mil reais quase 500 mil reais em valor bom no meu modo de ver como é que uma pesquisa de 4 mil reais em Rio de Brasil pode dar o mesmo resultado que uma pesquisa de 500 mil mesmo se ele tiver a melhor das intenções sem contar favorecimento desse tipo de coisa por quê? porque vamos dizer assim como existe um grande desconhecimento até por vários institutos de pesquisa que fazem suas pesquisas sem o devido conhecimento existe vamos dizer assim aquela aquela forma de agir que olha faça de qualquer jeito que dá certo já que ninguém sabe mesmo ninguém entende bem então vamos fazer é o que está acontecendo nas redes sociais então o que está acontecendo nas redes sociais pessoas que institutos ou empresas que fazem pesquisas por exemplo a internet né e falam por exemplo tem pesquisa aí tem um dos comentários que eu vi pesquisa com um milhão de pessoas como é isso aí né o que eu digo é o seguinte como que é de 5 mil pode ser melhor que é de um milhão exato então eu vou dizer o seguinte que uma pesquisa só é boa se a mocha representa de fato população eu só posso inferir ou seja eu posso generalizar o resultado da minha mocha para a população da qual eu efetivamente selecionei a mocha então uma pesquisa feita com internautas ela só pode ser válida para internautas para a população geral não a menos que toda a população seja de internautas né população brasileira conhecida com de internautas tem uma pesquisa que foi lançada agora há pouco tempo pelo instituto aí pelo PGL né do factual que foi feita por telefone então essa pesquisa só vale para a população de pessoas que tenha telefone isso se ela a empresa né seguiu os princípios metodológicos adequados para uma pesquisa por telefone se ela pegou apenas um setor né ou seja a pesquisa só um DDD por exemplo só um DDD ou só quem atendeu o telefone exatamente então esse isso né eu estou dizendo assim no sentido que os institutos têm o conhecimento do que estão fazendo de fazer uma coisa certa o resultado da amostra só serve para aquela população da qual a amostra foi selecionada se tiver elementos né da população que não podem estar na amostra a amostra não serve para aquela população e o grau de confiança que tanto fala quando a gente faz a questão da amostrage é o seguinte você tem duas dois componentes fortes primeiro é o seguinte você vai fazer você vai pegar uma amostra que é uma amostra possível dentre a infinidade de amostras possíveis você vai escolher uma amostra de cem pessoas por exemplo você vai pegar cem pessoas se você fosse lá no outro dia ou na mesma hora você ia pegar outras cem pessoas então existe variabilidade de amostra para amostra para cada conjunto de cem pessoas você poderia obter um resultado diferente se a amostra for bem coletada for feita com todos os outros critérios então o que a gente chama de erro amostral reflete é justamente essa variabilidade de amostra para amostra em torno do valor verdadeiro que a gente está em busca eu estou em busca se a eleição fosse hoje se eu fizer uma pesquisa hoje quais seriam as verdadeiras votações verdadeiros resultados o resultado daquela minha amostra vai dar um resultado talvez não exato mas próximo daquele valor verdadeiro o que é que faz a minha amostra estar próximo ou não esses são os critérios de qualidade na seleção da amostra quanto melhores esses critérios mais próximo ele vai estar não é mais próximo mas ele vai estar próximo essa margem vai ser menor a gente se usar um critério de amostragem um planejamento amostral adequado usando o método probabilístico então a probabilidade é muito grande de você pegar uma amostra boa aí é que entra o grau de confiança a probabilidade de você escolher uma amostra decente uma amostra adequada é de 95% ah então sim então é é em cima da amostra é em cima da amostra ok o erro amostral reflete essa variabilidade em torno do valor que você quer conhecer qual a real intenção de voto ou seja qual seria se a eleição fosse hoje qual seria o resultado da urna 30% então se a minha resultado da minha amostra deu 28 é que estaria na margem dentro da margem de erro na amostra de 2% tá então se o resultado da pesquisa der 28% então eu acredito que o verdadeiro valor vai estar próximo dos 28% para mais ou para menos dentro daquele intervalozinho dado pela margem de erro então a margem de erro surge devido a variabilidade da amostra que nós coletamos então se a amostra se a gente utiliza por exemplo um grau de confiança 95% significa que eu confio que a minha amostra né se eu fosse o que que será 95% significa que se eu fosse realizar uma infinidade uma infinidade de pesquisas não mesmo né se eu fosse repetir repetir como a gente lança um dado né lança uma moeda se eu fosse repetir 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 milhares de vezes a mesma pesquisa eu diria que 95% das vezes o resultado da amostra ia estar dentro daquela margem de erro e não é que muitas vezes o jeito que aparece na mídia dá a impressão que é que a pesquisa está 95% certa não tem a ver com a amostra quanto que eu confio que aquela amostra de fato ela foi bem coletada agora os critérios para coletar amostra são tão importantes quanto a especificação desses valores que nós né vamos dizer assim esses valores 2% de margem de erro para mais ou para menos grau de confiança 95% nós estabelecemos antes de coletar os dados isso aí é planejado é planejamento não é execução não é sair fazendo execução né leva em conta a forma com que é feita a coleta dos dados então eu faço o planejamento eu pego a minha população por exemplo eu quero o Brasil os eleitores brasileiros ok bom eu planejo que eu vou selecionar uma amostra de 2, 3, 5 mil determino o tamanho da amostra tem critério para determinar o tamanho da amostra né dependendo do nome de candidato se eu determino o tamanho da amostra existe uma fórmula que liga isso a partir daí margem de erro grau de confiança tamanho da amostra aí eu vou executar do levantamento e aí é tão importante ou até mais do que o próprio planejamento porque aí aí é o campo que vai definir mais ou menos a qualidade do resultado final quais são esses cuidados por exemplo supondo que o questionário foi bem feito não tem problema nas perguntas porque as perguntas mal feitas podem induzir vou dar um exemplo o Vox Populi foi divulgado isso na imprensa outro dia saiu em poucos poucos veículos mas divulgou o resultado de uma pesquisa em que ela colocou a pergunta sobre o Lula junto do nome do Lula apareceu do Haddad já tinha o Haddad recomendado pelo Lula ou indicado pelo Lula não me lembro ele colocou isso na cédula então isso veio essa pesquisa exatamente isso fez aumentar a intenção de voto no Haddad porque isso informou o candidato o eleitor que não sabia disso que opa esse é o candidato então esse esse resultado ele foi diferente dos outros essa pesquisa foi diferente das outras por causa desse fato então você vê que se você coloca uma pergunta formula a pergunta de um jeito você pode obter o resultado se você mudar alguma coisa fazer a mesma pergunta mas com outras palavras você pode mudar o resultado então veja quantas coisas que existe um planejamento que pode influenciar o resultado final agora na execução também tem uma série de problemas o pessoal me pergunta mas dá para confiar eu falo metodologicamente tem ponto discutível como essa questão do fluxo ponto de fluxo questão da cota tudo isso aí é discutível se dá um resultado bons ou não mas a questão da execução como o Ibope Data Folha esses grandes institutos eles fazem em centenas de cidades eles não tem uma equipe só eles tem centenas de equipe para ser encaminhado para os vários municípios como que isso é feito embora eles possam ter uma direção muito rígida vai depender muito dos entrevistadores os entrevistadores eles vão seguir a risca a recomendação ou vão fazer do jeito deles então nós sabemos por exemplo que isso já foi caso confirmado em que um entrevistador ele deve seguir uma rota deve entrevistar o número de pessoas o que ele faz ele senta numa escadaria e vai preenchendo os questionários por quê? porque ele já tem uma certa experiência ele já mais ou menos já tem um um jeito de responder ele sabe que o eleitor daquele tipo já responde desse jeito e ele próprio responde e por mais se ele for muito bom é difícil de pegar esse tipo de no caso aí de fraude mesmo professor eu vou precisar interromper que o nosso tempo infelizmente acabou mas eu acho que a gente termina de um jeito interessante com um recado para as pessoas também de uma toda uma cautela que é necessária com qualquer tipo de informação mas que é necessário então cuidado tanto para conhecer essas metodologias há certamente pesquisas mais ou menos confiáveis mas a gente vê que há uma série de problemas também então que a gente precisa ser crítico sempre na verdade sim a razão minha de estar aqui é porque eu vejo pela discussão toda que existe um grande desconhecimento a respeito de como que são feitas as pesquisas e se a gente deve ou não confiar se a gente tiver que confiar a gente tem que confiar nos institutos mais sérios aqueles que fazem pesquisas com maior cuidado embora alguns resultados possam não bater com o realizado depois e BOP e Datafolha já erraram mas acontece o seguinte que em cada 100 pesquisas realizadas em média eles vão errar em 5% está previsto o resultado não quer dizer que não foi feito com metodologia adequada então não se pode pegar um resultado atípico um resultado pontual e achar que o instituto inteiro erra sempre não é assim ou seja pode haver erro sim porque as pesquisas são feitas por amostragem e dependendo da condição dependendo do jeito com que os eleitores se comportam o resultado pode ser um pouco desviante agora quando a gente acompanha numa sequência de resultados de pesquisas que são feitas ao longo do tempo a tendências isso aí é muito preciso portanto não vamos confiar apenas num resultado isolado mas vamos confiar numa série de pesquisas que são feitas por um instituto ao longo do tempo ou por vários institutos ao longo do tempo porque esses resultados de tendências são bastante precisos porque aí você detecta se de fato houve ou não um desvio muito grande do resultado anterior e só para encerrar outra coisa a gente não pode não deve se fixar apenas naquilo que a gente quer como eu tenho ouvido olha o resultado esse instituto está falhando muito porque o resultado não foi aquilo que eu esperava gente a nossa intuição falha muito entendeu falha muito se não fosse assim nenhuma grande empresa contrataria pesquisa de mercado para lançamento e avaliação dos seus produtos são coisas sérias e eu acho que um data folha e um ibope que são os maiores institutos o ibope inclusive é internacional hoje não teria interesse de uma forma a prejudicar alguém intencionalmente porque só teria coisa a perder um instituto desse ele perder credibilidade ele perde a razão de existir então eu não acredito muito nisso eu acredito que existem erros sim por causa de planejamento por causa da execução mas isso tudo está dentro de uma coisa chamado margem de confiança margem de erro grau de confiança que alguns casos vão estar errado mesmo mas a grande maioria vai estar dentro da sua margem de erro mas eu agradeço a oportunidade de poder estar esclarecendo e me coloco à disposição de quem estiver ouvindo se quiser conversar mais por favor entre em contato muito obrigada professor com isso a gente encerra esse paideia eu conversei aqui hoje com o professor Jorge Ois que foi professor do departamento de estatísticas da UFSCar a gente volta na próxima terça-feira até lá uma boa noite e aí a gente volta a gente volta Obrigado.